Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Oh, minha alma, retorna a tua paz Vamos cantar agora ao nosso Santo Anjo da Guarda Que vai nos acompanhar a partir de agora Nos lembrando sempre que olhemos para o céu Agora nós vamos cantar uma canção para o nosso Anjo Guarda, o Anjo Perdoando-o de estar conosco todos os dias e todos os dias Todos os dias e todos os dias Agora nós vamos cantar um Alguém me olha com olhos puros Alguém me fala a palavra amiga Alguém me olha com olhos puros Alguém me olha com olhos puros Alguém me fala a palavra amiga Alguém me olha com olhos puros 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 Alguém me fala a palavra amiga Alguém me olha com olhos puros 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 Tenho uma nova visão, tenho um novo pensar Pois este olhar me instrui, este falar me ensina a amar A amar, a amar Lá em cima Oh, 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 Oh Obrigado